O sol resolveu dar a cara já no finalzinho do segundo tempo E a gente vai curtir um restaurante agora Com sol, olha que legal E depois partimos para Koto Já estamos aqui no apartamento de Koto E a gente chegou E a gente chegou Chegou Aqui em Old Town Vamos ficar em Old Town Que lugar O lugar O lugar E você é um papagaio? Sim A gente está aqui em Old Town E vamos dar uma volta Para ver se a gente consegue subir a montanha Ainda hoje, porque vamos ficar há pouco tempo aqui E vamos dar uma volta também Fazer uns vídeos do lugar E pensa num lugarzinho bonito Pensa num lugarzinho bonito Eu não sei se tem alguma coisa na minha boca Porque eu estava comendo tanjimu A gente fez o check-in Já pagou o que tem que pagar da taxa da cidade E a gente está aqui Aquele negocinho ali em cima É hora de gente estar hospedado E é isso A gente vai tentar subir a montanha agora Vê se dá tempo Aproveitar essa uma hora de sol Que a gente ainda tem Essa taxa de turismo Você paga por dia Que você ficar em um lugar E custa um euro Em Svitzstefan A gente pagou para a proprietária E aqui em Cotor A gente pagou em um local apropriado Para isso Plano para hoje A gente está mais ou menos Aqui E a nossa intenção É subir Subir aqui Para ter uma visão Daqui Então A gente está aqui de novo E vamos ver se Ah A gente tem que ir no supermercado primeiro Só Tic 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 Vem aqui no supermercado Volta Sobe E a gente tem que fazer isso em uma hora Vamos ver se vai dar certo ou não Bom Aqui atrás de mim Está a entrada E também a saída Da Old Town Que é a cidade onde a gente está E tem todo esse aspecto mais medieval E tudo mais Para cá Para onde a gente está indo agora Já é Cidade normal mesmo Igual é esse que a gente está acostumado a ver todo dia A gente vai dar uma olhadinha lá no supermercado E ver se a gente acha uma coisa para comer Vai Eu não tenho certeza Mas eu acho que a gente tem que subir até ali Cadê o foco no meu dedo? Foco no dedo Foco no dedo Ali Eu acho que isso é melhor Cheguei no meu paraíso Isso aqui é o meu paraíso É disso que eu preciso Mais nada Só isso Bom A gente está saindo do supermercado agora E olha como é que já está o tempo Então assim A gente vai tentar Chegar lá em cima Subir Se conseguir Vai ser uma Vai ser uma fotografia noturna Que não é tão boa Mas A gente vai ver Como é que é a subida e tal E dependendo A gente Se amanhã não chove nem nada A gente Sobe De novo Então Essa vai ser a primeira tentativa Vamos O Skada Lake A gente tentou quatro vezes Talvez essa aqui Duas Na segunda Já 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 pega Ah e tem outra coisa Eu estava tentando filmar um negócio lá no supermercado Que eu estou gostando demais de comer aqui Mas o cara Barreirou lá Não podia filmar não Chegar em casa eu mostro Descobri essa paixão aqui Pensa no trem bom Pensa no trem gostoso Tem aqui esse canudinho Canudinho normal mesmo Que a gente vê aí Mas esse recheio Meu amigo Que recheio gostoso E isso aqui Que eu comprei também Pra lembrar A infância Eu não sei Vocês Mas é minha infância Quando eu era molequinha Eu não comia Não era milka não Mas é esse negócio aqui Que eu chamava de dedinho O trem bom É isso aí É isso aí Tentativa número um Deu ruim Deu ruim Não vai dar pra gente Vai dar pra gente Ir lá hoje não Porque Está fechado Então Foto noturno lá de cima Só se a gente já estiver lá em cima E eles fecharem Porque Não vai ter como subir A subida não é tão difícil Não é tão puxada Mas Infelizmente Não vai ter como ir A gente vai fazer Só mesmo Um passeio aqui Pela Cidade velha Talvez a gente vá lá Na cidade Não sei qual é a cidade Cidade nova Cidade grande Não sei Vamos dar uma volta aí Pra ver Se a gente encontra Alguma coisa legal Tchau, tchau Bom Começamos o passeio Pela velha Não Não velha cidade Pela cidade É só cidade O nome é cidade Pronto E... Olha aqui Eu vição Eu sei Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo O que estamos fazendo Eu não sei o nome De esta parte Porque Nós vivemos Na... Old town Old town E isso é Kotor Ok, só Kotor Só Kotor Mas onde estamos É Kotor também Kotor também Mas Kotor é Old town Isso não é Old town Sim, mas não é... Ok É Kotor É Kotor Sim Eu estou pensando aqui Que nós Nós nos parecemos Como dois Ow Mas nós nos parecemos Dois Os Você sabe o que Ow significa? Dois Os? Ow 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 Você sabe o que Ow significa? É Boop 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 With the Night habits Can Take the neck To behind With big eyes The animal That do Ow 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 Yes Ow Because we Just live During the night Ow 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 A love untied will rise again